Boa noite, vai! Não é fácil com minhas bed-seitas Não é fácil com minhas nervos Não é fácil com minhas consciências Não é fácil com minhas fãs Isso não é o que você quer É o que você quer para mim Não é muito bom Minhas apoiadas Você me chamou de harlots Você me chamou de harlots Você é um homem, eu Eu sou muito mais Mas eu tenho a harlots 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 A harlots